Olá, graça e Pai da parte de Deus, nosso Pai e da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você. Já estou aqui no Núcleo de Artes do IFRN, no Ateliê de Artes, esperando meus alunos para mais uma aula do curso Desenho Artístico e Pintura Óleo. Ali atrás, olha, uma releitura dos desenhos de Leonardo da Vinci, que acabei fazendo aqui para exercitar, antes que os alunos cheguem, né? Os alunos chegarem, eu já começo a nossa aula. Mas hoje eu estou aqui para nós refletirmos sobre a justiça que Deus quer, que Jesus fala, né? Porque Jesus disse assim, olha, não pense que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumpre. Pois eu lhes digo, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, que qualquer que se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, Hacá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu aniversário que pretende levar ao tribunal. Faça isso ainda, quando estiver com ele no caminho, enquanto estiver com ele no caminho. Nos casos contrários, ele poderá entregá-lo ao juiz. O juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. E eu lhes garanto que não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Jesus é o filho de Deus, porque é também o primogênito, entre muitos irmãos, a representação de toda a humanidade. Ele contém tanto Adão, por isso que o apóstolo Paulo chama de segundo Adão, com toda a nação de Israel, pois o Antigo Testamento diz que Israel é uma nação associada ao filho de Deus. Do Egito chamei o meu filho, diz Mateus capítulo 2, versículo 14. Uma citação do profeta Oséas, assemelhando Jesus a Israel, ou Israel a Jesus. Jesus faz irromper o reino de Deus na história. No sermão da montanha, ele convoca toda a humanidade a se tornar conforme o propósito original de Deus. E também exorta a comunidade de Israel, a quem ele se dirige, a atingir a sua plenitude. Esse é o significado do eu vim cumprir a lei. Cumprir a lei é muito mais do que obedecer os mandamentos de Moisés. Cumprir a lei é assumir a lei como expressão do caráter e do propósito de Deus e encarnar em si mesmo esse caráter e propósito para toda a criação. Jesus é o homem que todo homem deveria ser. Jesus traz para a história o reino de Deus como modelo para toda e qualquer sociedade humana. Por essa razão, Jesus afirma que a justiça dos seus discípulos deve ser muito superior à dos religiosos de sua época. Os religiosos, de modo geral, entendem a lei como um simples conjunto de mandamentos e regras. Jesus avisa que seus discípulos não vivem meramente para obedecer a mandamentos. A mensagem dele não pode ser reduzida a um novo código de comportamento ou padrão de procedimento moral na sociedade. Os discípulos de Jesus encarnam um novo tipo de ser humano semelhante ao próprio Jesus e, por isso, vivem de maneira diferente. Vivem segundo a justiça de Deus. Jesus é a plenitude da expressão de Deus no mundo. E, nesse sentido, é que cumpre a lei. Em comunhão com Jesus, estamos também revestidos da justiça de Deus. Os discípulos de Jesus não são apenas pessoas virtuosas, pois sua grande virtude é permanecer em Cristo. São semelhantes a Jesus Cristo e, juntamente por isso, vivem a justiça do reino de Deus. Assim como Moisés compareceu diante da comunidade de Israel, vindo do monte Sinai, onde receberam as tábuas da lei, Jesus se comporta no serrão do monte como um novo Moisés. Jesus está aprofundando a interpretação da lei, como os rabinos da sua época, trazendo sua própria interpretação da lei. Jesus está apresentando o seu julgo. Para exemplificar sua compreensão do propósito da Torá, reinterpreta um dos mandamentos. Não matarás. Jesus diz que não basta deixar de matar. O que interessa a Deus é o que passa dentro do coração. Não matamos, mas odiamos. Chamamos de louco, de racar. Alguns dizem que racar é aquele som que produzimos quando estamos perto a escarrar. É um xingamento horrível chamar uma pessoa de racar. Porque significa que aí vamos expelir e lançar fora da nossa vida. Cuspir um ser humano. Segundo Jesus, é um pecado comparado ao assassinato. Deus se importa menos com o modo como nos comportamos, aparentemente, do que com aquilo que há dentro de nós. O propósito da lei não é servir como um conjunto de regras comportamentais, mas compartilhar com o ser humano o caráter e o coração de Deus. E no coração do Pai não há espaço para matar ou odiar. Tão pouco há espaço para cuspir alguém como uma excreção. O que há é reconciliação, compaixão e perdão. O coração como o nosso deve ser. Cuide do seu coração. Não matar não basta. É preciso aprender a perdoar, oferecer a oportunidade de reconciliação, viver em paz com todos ao seu redor. Viver em paz. Peça a Deus o coração que seja incapaz de cuspir um semelhante palunos da sua vida. Os filhos de Deus são pacificadores. E em sendo pacificadores, encontraram a paz de Cristo que recebe a todo entendimento, a todo e qualquer entendimento. Que a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, fique com você. Essa foi a reflexão que nós fizemos aqui do texto que está em Mateus capítulo 5, dos versículos 17 a 26, do tal mirinho passo a passo de Jesus e de Ed René Kivitz. Beijo no seu coração. Paz de Jesus e de Nazaré seja contigo. Amém.